Primeiramente, agradecer a Associação Comercial, parceira da Cicobi Centro. A Cicobi Centro tem o mesmo DNA da Associação Comercial, que é gente, se preocupar com as pessoas, se preocupar com a cidade, se preocupar com o comércio. E o Liquida Jaru nada mais é do que isso, é se preocupar com as pessoas que vêm até aqui buscando produtos com preços acessíveis a todos e ao mesmo tempo se preocupar com os empresários. Os empresários que vêm buscar fazer aquele giro de mercadoria, fazer aquele fomento em seu estabelecimento, com seus produtos, para ir se preparando já para o final do ano. E a Cicobi Centro está aqui presente no Liquida Jaru 2022, fazendo muitos negócios também, atendendo os nossos cooperados, recepcionando todo o público que está aqui visitando. E estamos aqui com condições especiais, estamos aqui oferecendo todos os nossos produtos e batendo um papo bem legal com todos os expositores. Então você aí que está assistindo, vem também participar nos próximos anos, você que é empresário, vale muito a pena estar aqui no Liquida Jaru. A Cicobi Centro está aqui no Liquida Jaru.